Será que vai ser Kamey contra Bison? Olha, parece, hein? Parece, hein? Será que o Bison tem dificuldade, não tem? De segurar a pressão aí do boneco? Eu acho que principalmente os dive kicks vai ser muito irritante para o jogador de Aids Black. Ah, imagina, hein? Cara, você comentou aí, eu esqueci de falar para a galera. Galera, Z4 Barba Branca foi o jogador que conseguiu a vaga diretamente aqui para o Full Pot 9. Ele que ganhou o Full Pot Access número 4. E como o Fangão já não ia poder participar, né? O HNK Meister, ele cedeu aí a vaga para o Z4 Barba Branca. Z4 Barba Branca agora representando aí todos os jogadores do Full Pot Access. E vamos para a luta, tá valendo. Vamos ver se vai estar lag. Se tiver lag vai ser complicado porque o Aids Black entrou com uma barrinha apenas. Já foi para o Tick Throne, hein, West? Olha lá. Foi para o Pizzão, entrou o CC. Vamos confirmar e mostra que é um bom jogador aí, hein? Ah, tá indo para o canto da tela. Galera, se tiver teleporte na partida, por favor, não continuem a partida. Fiquem parados, esperem terminar a partida e voltem para o menu. Aí sim a gente vai conversar aqui no chat para tentar tomar uma decisão melhor, beleza? Aparentemente o Aids Black tem um conhecimento muito bom da match. Ele está tendo foots muito precisos nela e mais um crush counter muito bom. Mais um crush counter muito bom. Está punindo bem certinho, mano. E o Barba faz o que ele costuma fazer, meu irmão. O Barba não quer saber não, cara. Ele sobe mesmo. Olha lá. Boa punição do Barba. Os overtrigos estão no canto da tela. Vamos ver. Trocou de lado. Olha a bonza ali do V-Skill, hein, West? Hum, com certeza. É, o stun estava aumentando, mas não tinha nem mais espaço de vida ali para o stun. E o Barba numa viradinha aí, hein? Acabou virando aí a primeira... Olha ali o cross-under. Esse cross-under é uma jogada clássica da Kami, né? O jogador estiver esperto aí, não toma isso aí com frequência. E o Aids Black mostrou que estava esperto. Como você falou, conhecimento de match. Olha aí, bom troo ali para cortar o V-reverso do Bison. Um ótimo V-reverso, o Bison tem, né? Porém, dá para saber quando o cara vai usar essas barrinhas ali, né, West? V-reverso nesse jogo eu acho que é uma ferramenta muito fraca, cara. Eles deviam colocar uma funcionalidade melhor aí. De repente, colocar um outro tipo de V-reverso, né? Não sei. Eu acho uma mecânica boa. Não, cara, eu acho mais fraca, no modo geral, assim. Olha lá, tu fez o dash. Olha, tomou o Jumpin, o Barba Branca, mas usou o Bonté, que está tomando muito poke ali do The Hads Black. O Bison que não costuma causar tanto dano, mas esse... Olha só que bom uso do V-Trigger. Parou o tempo e subiu, hein? Subiu, West? Não quis saber. Mas isso aí é conhecimento, hein? Já parou certinho ali o tempo, usando o V-Trigger. E o Barba Branca, a Z4 e o Barba Branca, abriram uma zero em cima do SDL The Hads Black. A jogada do Barba Branca foi muito, muito boa. Mas o Hads Black mostra que realmente tem conhecimento da match. E uma coisa é que o Barba Branca não tecou muitos trolls ali do The Hads Black. Eu nem cheguei a ver se ele tecou algum. Mas isso aí pode ser prejudicial, né? Porque vai tomando cada vez mais dano. Mas talvez seja também o medo de tomar um crush counter, né? De um Bison. Exatamente, o medo de tomar um crush counter. O Desenvolvador está comentando. O Dragon Pai, fica esperto, cara. A outra sim está valendo, tá? Tem aqueles quatro juízes lá. Qualquer um desses juízes podem chamar para a partida. Então, se o Deste chamar, é a partida oficial, meu amigo. E se não atender, infelizmente, vai tomar o W.O. Galera, vamos ficar esperto com os juízes que podem chamar. Vou colocar na tela aí para vocês, tá? Todos esses juízes podem fazer chamadas para o campeonato, tá? Principalmente o Desenvolvador, que está rodando a escraim secundária. Então, fiquem espertos. Que não é todas as lutas que serão rodadas aqui na escraim principal. Barba Branca fez a pressão essa. Já levou mais um round. E está no match point aí para levar essa primeira, né? Essa primeira luta, né? Na segunda fase aí do campeonato. Entrou o CC agora do Radis Black. Bom confirm. Olha ali, não quis apertar botão, né? Talvez ele estava esperando algum. Betion, né? Betion um Shores ali do Barba Branca que acabou não vindo. Radis Black usando bastante o dash do Bison ali para tentar pescar um CC. Errou confirm. Agora o Barba Branca, olha, empurrando. Empurrando, andando aí, né? Empurrou Bison no Aqua Speed ali para o canto da tela. Mas ele que acaba no canto da tela agora com esse back throw. Olha ali, boa defesa no V-reversal. Pode falar. Apesar do bom conhecimento que o The Aids Black tem, ele está vacilando muito da defesa. Ele está deixando o Barba Branca acertar muitos golpes. Mais uma vez, ele toma um golpe no meio da defesa dele. Esse foi um grande problema dele. Ele não ganhou nenhum round. Tanto você pode notar isso. E agora, infelizmente, acabou tomando de novo o V-Skill, né? E avança a Barba Branca sem maiores dificuldades. Estava com o ímpeto inicial muito bom, né? O The Aids Black, cara. Começou bem pra caramba, mas... Eu acho que o Barba pegou o momento da partida. Sentiu como que estava acontecendo as coisas, né? E aí, infelizmente... Mas a gente se... A gente também tem que lembrar que o Barba Branca é um dos melhores... E aí, infelizmente... Obrigado.